Na verdade o que está acontecendo aqui é que o IMA concedeu uma licença de extração de seixo no leito do rio Canoas aqui, dentro do rio Canoas e esta licença vem contrapor os interesses de toda a nossa agricultura da região e aqui no rio Canoas nós temos uma transposição de água do rio Canoas para o rio Mampituba que dá sustentação para em torno de 400 famílias, mais de 400 famílias, mais de 3 mil hectares de terras de arroz e esta licença está fazendo o que? A empresa que detém o documento que habilita está tentando, trabalhando fora do que a licença permite Por que diz fora? Porque ela tem um contexto que fala em um metro e meio de seixo que pode ser tirado do rio e está sendo driblado, porque a licença ela deixa espaço para que isso aconteça Então o que a gente pede, o que a gente quer é que isso tudo seja revisto Nós não queremos aqui trancar o progresso, nada disso Esta empresa detém 20 quilômetros de licença Nós queremos que aqui onde está essa cachoeira, aqui logo atrás de mim que faz uma barreira natural para essa nossa transposição, seja respeitada a uma distância de no mínimo 300 metros dos pés da cachoeira Além de impactar na flora e na fauna, vai impactar na produtividade de arroz por falta de água para as lavouras Então é onde a gente já vem brigando com o pessoal que retira, já há uns 14 anos O IMA nos dá uma licença, só ele não tem parâmetros a licença deles, entende? Porque ele tem 100 metros da tomada de água, da transposição Então automaticamente ele vai tirar a cachoeira do lugar Como vocês podem ver, ali ó, é o local onde foi desviado o leito do rio aqui desviada a água, para ele poder se beneficiar do que a licença lhe diz para tirar um metro e meio de seixo dentro do rio Então ele desvia a água para o outro lado e lá se observarem, já está a uns 3 metros de profundidade Olha o banco de pedra que estamos aqui na frente que era tudo igual e ele escavou, que dá mais de 3 metros Agora ele desvia a água, a água some, ele se beneficia e cava tudo novamente Primeiro que nós temos uma situação de conflito entre todo o processo de atividade agrícola que faz captação de água direto do leito do rio e uma das ações dentro da extração desse eixo rolado que é essas pedrinhas, elas funcionam Pela questão de movimentação das áreas de margem ele aumenta a velocidade do rio, o que acaba tendo esse processo de erosão que as margens vão desbarrancando Nessas atividades nós temos, além de o rebaixamento do nível do rio porque você está tirando o material do fundo para a agricultura existe um problema com relação aos pontos de captação que na sua maioria são por gravidade ou por bombeamento mas as bombas acabam estragando porque elas ficam no seco e a atividade tem uma outra opção de fazer esse processo de extração em áreas que você não vai gerar um conflito tão grande Quando a gente faz o processo de licenciamento para essas atividades de extração ela tem dois contextos em que os órgãos públicos eles conseguem um licenciamento simplificado para obras públicas, obviamente e nesse sentido algumas empresas conseguem fazer esse processo de extração justificando a extração para os municípios e para o próprio governo de estado, federal, para as obras públicas mas também tem todo um processo em que são feitos levantamentos com relação à lâmina d'água porque eu tenho que fixar ou deveria ter que fixar um marco na margem do rio para fazer o acompanhamento de quanto de material está sendo retirado essa empresa hoje ela tem licenciamento ambiental e ela tem a liberdade de fazer extração de um metro e meio de material até um metro e meio de profundidade da lâmina d'água só que a partir do momento em que tu retira uma quantidade de material a lâmina d'água acaba baixando tu também existe a necessidade de buscar, ok, quais são as outras estratégias e esse é o objetivo de fazer essa mobilização de chamar a atenção para que quais são as estratégias que podem ser adotadas pelos órgãos ambientais e pelos municípios de que esses conflitos eles sejam reduzidos com o planejamento de quais são as áreas de captação dos irrigantes as associações, produtores individuais também são prejudicados e como é que nós podemos solucionar isso? e tem mais de 400 famílias que dependem disso não sei o que vai ser o futuro dessas gente e a gente não está aqui para reivindicar alguma coisa e tirar alguém do trabalho que nem eles que estão trabalhando ali não, a gente quer se acertar que eles trabalhem, que eles ganhem o dinheiro deles mas que a gente também possa continuar o nosso serviço temos um trabalho forte também na região aqui do Mampituba na recuperação da mata ciliar nas margens do rio que essa questão ambiental também tem que estar muito presente e fica aqui o nosso apelo que as autoridades vejam com bons olhos esse nosso pedido de preservação aqui dessa transposição do rio Canuas para o Mampituba e aí e aí